Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior, eu sou professor de informática aqui no Estou Preparado e estamos aqui juntos mais uma vez para realizarmos mais um projeto Carga Máxima com questões aí para a banca IALP, o PNET, uma banca muito tradicional no estado de Pernambuco e responsável por vários concursos, tanto em escala estadual quanto em escala municipal, beleza? Então, primeiro momento aqui da nossa aula, nós vamos analisar como o edital costuma ser organizado aqui nestes concursos, beleza? Então vem aqui comigo, temos aqui o trecho do nosso edital que vai falar sobre os conhecimentos de informática. Daí, dentro do conteúdo programático, a gente encontra aqui essa expressão, né? Noções de informática. Você percebe que o examinador aqui delimita o sistema operacional que você precisa focar mais, né? O sistema operacional é o Windows 10, tá? Uso básico de planilha eletrônica Excel, processador de textos Word e internet. Ainda que o texto, né? Ele traga aqui uns termos um pouco diferentes daqueles que a gente encontra, de repente, nos editais do SEBRASP, é importante que você entenda que se trata exatamente das mesmas coisas. Sistema operacional Windows é comum que se cobrem aí, né? Características gerais, globais, que estão presentes em todos os sistemas operacionais Windows, mas também, né? Aquelas características que são particularidades do Windows 10 em si, tá bom? Quanto à utilização das planilhas e até mesmo do processador de textos, a gente tá falando do Word e do Excel, tá? É só uma expressão diferente para se referir às mesmíssimas coisas. Agora, eu quero chamar a sua atenção para este trecho aqui do nosso edital, veja. Quando fala aqui de internet, gente, quando fala em internet, você vai entender aqui, tá? Não somente o conceito de internet, mas também toda aquela parte relacionada a segurança da informação. Então, os princípios de segurança da informação, a parte lá que vai falar sobre as pragas virtuais, tá bom? As pragas digitais também serão aqui um enfoque desse trecho, né? Falando sobre internet, os conceitos de internet, intranet e extranet e também outros pontos, outros tópicos relacionados à segurança da informação, como os principais equipamentos e também os procedimentos de segurança, beleza? Então, este ponto aqui do nosso edital vai conseguir comportar dentro de si todas essas perspectivas, né? Todos esses detalhes e você precisa ficar atento. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a resolução de questões, tá bom? Então, partindo agora para o nosso primeiro tópico. Aqui dentro de sistema operacional Windows, né? Mas, é importante que você lembre que a gente vai estudar aqui também outras características gerais, genéricas, que se aplicam a qualquer sistema operacional Windows, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeiríssima questão, né? Questão aí, ó, quentinha de 2022, que nos diz o seguinte, gente. Questão aí para o concurso da CFAES-PE. É cada vez maior a quantidade de informações que armazenamos na forma digital. Nesse contexto, ferramentas de compactação de dados são bastante úteis no uso otimizado da quantidade limitada de armazenamento que normalmente um usuário tem à sua disposição. No Windows, arquivos compactados são normalmente reconhecidos pela sua extensão. Assinala a alternativa referente apenas a extensões de arquivos compactados. Gente, aqui por meio dessas questões, a gente vai aprendendo bastante. Neste caso aqui, a gente já vê algumas informações que são extremamente importantes. Veja, nós temos a ideia de que todo recurso dentro do computador é limitado, né? Por isso que ele fala aqui que a quantidade de armazenamento é limitada, tá bom? Além disso, ele fala que uma das maneiras de reconhecermos os arquivos que foram compactados, né? Que passaram pelo processo de compactação, é a ideia da sua extensão. E é importante que você entenda aqui que isso é um conceito geral, né? Dentro do sistema operacional Windows, em que a gente vai utilizar as extensões para identificar o tipo de arquivo, o tipo de conteúdo que a gente vai encontrar dentro de um determinado arquivo. Beleza? Então, a gente tem lá as extensões para suítes de escritório, né? Para textos criados em outros aplicativos. E a extensão, ela sempre vai nos dizer muito a respeito desses tipos de arquivos. Tá bem? Então, vamos lá, né? Vamos analisar aqui as nossas opções. Letra A, né? Sobre arquivos compactados. É importante que a gente deixar aqui isso, né? Não é qualquer tipo de arquivo. São arquivos compactados. Então, a gente vai ter aqui a nossa letrinha A. A letra A vai dizer o seguinte, ó. Docx.ra.jpg. Gente, o ponto docx aqui, a gente já consegue revisar porque o docx, ele é a extensão padrão, na verdade, de um outro aplicativo que é diferente de um compactador de arquivos, né? Que tipo de arquivo é esse? Ou de qual aplicativo nós estamos falando, né? De qual aplicativo nós estamos falando do Word, tá bom? O ponto RAR é, sim, né? Uma extensão aí reconhecida como sendo de um arquivo compactado, né? Mais precisamente lá, o WinRAR. Mas nós temos também aqui o JPG. Gente, o JPG é uma extensão muito utilizada para imagens, tá bom? Então, a letra A, ela já se torna inconsistente quando a gente encontra aqui o docx. Mas para confirmarmos ainda essa inconsistência da alternativa A, nós temos a ideia do JPG. Então, um é relacionado à criação de documentos de texto e o outro à imagens, tá bom? Então, letra B, temos xlsx, docx e rar. Gente, mais uma vez, xlsx vai ser um tipo de extensão associada às planilhas de cálculo criadas lá pelo nosso Excel, que é um dos aplicativos cobrados no seu edital, tá bom? Então, o docx, a gente já falou sobre ele, né? A extensão padrão dos arquivos criados por meio do Word. Além disso, nós temos o .inhar, que acabamos de falar e ele, somente ele, seria considerado aqui como uma extensão de arquivos compactados. Aí temos também a letrinha C. A letrinha C vai ter o .bmp, o .png e o .jpg. Todos esses exemplos aqui são arquivos de imagem. São arquivos que vão trabalhar com as imagens e não com as extensões de arquivos compactados, que é o objeto aqui da nossa questão. Então, a letra C e a letra B, juntamente, são eliminadas, descartadas. Então, agora a gente fica em dúvida, né? Entre a letra D e a letra E, tá? E tomem cuidado. Letra D, .ra, .7z e .zip. E a letra E, .zip, .dll e .ra. Gente, já vou eliminando aqui com vocês a letrinha E, porque a gente está diante aqui de uma extensão, que é a .dll. Gente, .dll é uma extensão para indicar justamente um arquivo que é importante para o funcionamento do Windows, que é a biblioteca do Windows. Quando eu falo biblioteca do Windows, eu não estou falando de livros, né? Tampouco estou falando de músicas. Neste contexto aqui, eu estou me referindo àqueles aplicativos associados ao funcionamento do meu sistema operacional. Então, às vezes, né? Por faltar uma .dll, o sistema operacional, ele não vai funcionar corretamente. Por faltar um arquivo de biblioteca, o meu sistema operacional, ele pode não funcionar corretamente. Então, o gabarito, diante do que a gente vem conversando aqui, só pode ser a nossa letrinha D. Então, o gabarito aqui da nossa primeiríssima questão é a letrinha D. Então, vamos lá para mais uma questão ainda aqui dentro do sistema operacional. Agora, uma questão, né? Aplicada para o cargo, né, gente? Da PMPE no ano de 2018. Um cargo aí, né? De oficial, tá? Um cargo aí voltado ao oficialato. Então, nos diz o seguinte, ó. Com relação aos recursos de rede local do Microsoft Windows, assinale as afirmativas abaixo. Primeira, segunda e terceira afirmativa. Então, a gente vai ter aqui, né, gente? Três afirmativas, e vamos analisá-las uma a uma, já tentando ir eliminando aquelas que não se enquadrariam como uma possibilidade de resposta. A primeira assertiva diz assim, É possível acessar arquivos e impressoras presentes em outros computadores da mesma rede, desde que seus donos ativem o compartilhamento. Gente, isso aqui, né? Está mais do que certo. É possível que a gente consiga acessar arquivos em outros computadores dentro de uma mesma rede? Sim, é possível. Só que isso já vem configurado por padrão? Não. Eu vou ter que ativar por meio do meu painel de controle as opções lá, né, de rede, compartilhamento dentro da minha rede. Tá bem? Então, a primeira afirmativa está correta. Se a primeira afirmativa está correta, eu já consigo eliminar algumas outras, ó. A letrinha C e a letrinha E, né? A letrinha E aqui, a gente consegue eliminá-la sem nenhum problema. Então, ficamos aqui entre a letra A, a letra B e a letra D. Tá certo? Então, vamos lá. É possível, olha o que a segunda afirmativa vai dizer. É possível acessar todos os arquivos presentes em outros computadores já mesmo na rede. Mesmo que seus donos não ativem o compartilhamento e as impressoras que foram compartilhadas. Gente, mesmo que não ative, aí não, né? Aí já não seria algo, né, entendido como legal. Seria um processo de invasão. tá bom? Então, é possível? Não, a regra é que não. Ah, professor, mas e se um hacker invadir? Olha, nós não podemos criar situações imaginárias diante de uma prova. A gente precisa se deter, realmente, direcionar a nossa atenção àquilo que o examinador está falando. E ponto final. Ele não criou nenhuma situação hipotética nesse sentido. Ele está dizendo aqui algo simples e objetivo, tá? Então, se a primeira está certa e a segunda está incorreta, eu vou procurar agora, né, aquelas afirmativas que estão aqui associadas à segunda. E eu já vi que a letra A não pode ser o nosso gabarito. Ficamos agora entre B e D. Então, vamos lá para a terceira afirmativa. Olha o que diz a nossa terceira afirmativa. não é possível acessar arquivos ou impressoras presentes em outros computadores da mesma rede. Gente, só por isso aqui, a gente já entenderia, né, que esse terceiro ponto, essa terceira assertiva, ela está errada, está incongruente com a realidade. Beleza? Então, só com isso eu já saberia, porque é possível sim. Se eu entendo que a primeira assertiva está correta, não é verdade? A terceira já seria anulada, né, nesse sentido de estar em conformidade com a realidade. Então, eu sei que está errado. Ok, mas vamos continuar para fins de estudo. Esses recursos são disponibilizados apenas pelos servidores centrais de rede. E a gente sabe que não, né? Computadores comuns, desde que tenham o mínimo de acesso e de controle, podem sim compartilhar dados. Então, a letra B é eliminada e, mais uma vez, o gabarito aqui só poderia ser a letrinha D. Beleza? Então, respondemos aqui a primeira e a segunda questão. Você percebe que as questões elas sempre andam aí, né, em um mesmo sentido. Desde que você preste atenção, dá para resolver essas questões de forma muito, mas muito tranquila. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Agora, questão de número 3. Olha o que nos diz agora a questão de número 3. Ainda dentro do mesmo concurso, né, gente? Com relação a gerenciamento de arquivos, pastas e programas, analise as afirmações abaixo. Então, vamos ter mais uma vez três afirmativas e nós vamos ter que julgá-las. Primeira afirmativa, o formato escolhido para gravar uma imagem não afeta diretamente o tamanho do arquivo, mesmo quando os elementos da imagem são iguais ou semelhantes. Então, veja, quando ele fala que o formato escolhido para gravar uma imagem não afeta diretamente o tamanho do arquivo, isso está errado. Por quê? Quanto mais qualidade uma imagem oferece, a tendência é que maior ela fique, tá bom? Quanto mais qualidade uma imagem ofereça, maior ela ficará, tá bem? Então, quando diz que isso não vai afetar diretamente o tamanho do arquivo, está errado. Se eu sei que a primeira afirmativa está errada, eu já vou eliminar as alternativas, não é verdade, gente? Se eu sei que a primeira assertiva está errada, já vou eliminando aqui algumas alternativas. Letra A eu elimino, letra D também e a letra E também, tá certo? Nos resta agora B e C. Se a segunda assertiva estiver correta, a letra B será o galbarito. Se a terceira estiver correta, a letra C é muito simples. Segunda afirmativa, o termo pdf barra x foi criado para definir uma série de instruções que orientam a construção e o manuseio de arquivos em pdf específicos para uso de áudio. Gente, pdf para uso de áudio bem viajado, não é verdade? porque uma coisa é pdf, um arquivo portátil de texto para que a gente veja ali os textos na verdade de pdf. Outra coisa é áudio que a gente ali consiga de repente escutar algo, não é verdade? Então misturou as ideias. E esse termo aqui, pdf x é viajado, até porque não vai entender, não vai existir aqui essa extensão pdf.x ou pdf barra x beleza? Então a gente precisa aqui tomar bastante cuidado. Então já sei que a letra B não pode ser o gabarito da minha questão, só me resta aí agora a letrinha C. Olha o que diz a terceira assertiva. O formato JPEG permite comprimir um arquivo e obter como resultado final uma imagem com qualidade razoável e pequena em tamanho JPEG ou JPEG como alguns chamam tem realmente essa característica de ter uma qualidade ali mediana e oferecer um tamanho menor do que outros formatos como a ideia lá do PNG que oferece imagens em altíssima qualidade beleza? Então o gabarito aqui da nossa terceira questão só pode ser a letrinha C. E agora nós vamos para uma outra questão tá bom gente? Agora vamos para a questão de número 4 Então olha o que nos diz a questão de número 4 Agora para o cargo para a prefeitura de Caetés no ano de 2018 Hardware é a parte a lacuna de um computador já o software é o espaço hoje em dia temos o software livre em que uma de suas características é a de já o sistema operacional já o sistema operacional aí tem uma expressão então perceba que é uma questão bem tradicional em que a gente vai preencher essas lacunas com termos relacionados ao sistema operacional ou a utilização do computador como um todo ok show de bola então hardware é a parte o que? é a parte física se é a parte física eu venho para as alternativas letra A vai dizer que é a parte suave viajado né gente letra B vai dizer que é física então fica entre as alternativas letra C pensante a parte pensante é o hardware letra D viva não letra E física perfeito então ficamos aqui armados agora entre a letra B e a letra E bacana no segundo ponto na segunda lacuna diz já o software é o que? é o que? o que é o software né? aqui dentro da nossa da nossa conversa o software é o periférico gente? ou o software é o programa já que nós temos somente agora letra B e letra E gente o software é o programa então enquanto o hardware é a parte física o software é o programa um eu consigo tocar que é o hardware no outro eu não consigo tocar porque se trata de algo virtual né? no caso o software beleza? então se eu sei que o software é um programa então o gabarito aqui gente só pode ser a letra B porque a letra E vai falar em periférico periférico não é software o periférico é um exemplo de hardware beleza? aí a gente continua o texto hoje em dia temos o software livre em que uma de suas características é a de permitir cópias ó permitir cópias cópias livres modificação e isso não é uma característica do Windows tá? por isso que essa questão ela é tão importante aí ainda temos o seguinte já o sistema operacional administra o computador pois é esta é a principal característica de qualquer sistema operacional beleza gente? ou seja o que é que eu tô querendo dizer com isso? que o sistema operacional independentemente de qual que seja ele vai ter a funcionalidade básica de controlar todo o funcionamento de um computador de controlar toda a interação por trás do funcionamento de um computador bacana? então vamos lá para mais uma questão questão agora de número 5 ainda dentro aí do concurso aplicado para a prefeitura de Caetés no ano de 2018 o sistema operacional Windows é o mais utilizado no mundo pois está no gerenciamento da maioria dos computadores tanto pessoais como nas empresas e aqui a gente já está falando de pelo menos dois tipos de computadores computador pessoal e um computador que vai ser usado de forma empresarial sobre uma das funções do Windows 10 assinala a alternativa correta letra A ele é multitarefa letra B não exige requisitos básicos para instalação letra C sua versão é utilizada apenas para usuários domésticos letra D sua versão oferece recursos para apenas 5 idiomas letra E o Windows faz uma excelente isso mesmo traz um excelente editor de imagens gente dentro das opções que nós encontramos aqui a mais coerente e evidente é a letrinha A porque realmente o sistema operacional Windows independentemente de sua versão ele é multitarefa beleza o Linux também seria professor também seria só que como o edital ele não versa sobre Linux talvez o examinador é tente assim fazer uma comparação com outros sistemas operacionais mas sem dar nome ao Linux porque aí já abriria espaço para recursos a letra B diz que não exige requisitos básicos para instalação ora gente qualquer sistema operacional ele vai exigir requisitos básicos para instalar qualquer programa vai exigir quantidade de memória RAM quantidade de espaço dentro do armazenamento do HD até mesmo potência do processador então é sim possível e comum muito corriqueiro que os programas exijam requisitos letra C sua versão é utilizada apenas para usuários domésticos mentira nós temos várias e várias versões do Windows temos versões pessoais também versões empresariais versões business para os negócios letra D sua versão oferece recursos para apenas 5 idiomas claro que não o sistema operacional mais utilizado do mundo oferecer apenas 5 idiomas seria totalmente contraditório letra E o Windows traz um excelente editor de imagens aí gente um excelente editor de imagens não o que já vem dentro do sistema operacional geralmente é um aplicativo ou um programa acessório oferece ali um recurso ou outro mas de forma muito eventual não é algo que resolva realmente as suas necessidades se as suas necessidades forem muito mas muito específicas beleza e a gente tem lá editor de texto de formatação simples que é a ideia do bloco de notas com a extensão TXT temos um editor um pouco mais avançado mas ainda simples que é a ideia do WordPad em que a extensão vai ser o .RTF tá bem são aplicativos ou programas que já vem dentro do próprio sistema por isso que são chamados de acessórios não são principais eles só quebram o galho ali diante de uma necessidade que a gente vem a ter beleza então vamos lá para mais uma questãozinha agora questão de número 6 gente questão de número 6 agora foi aplicada no concurso que ocorreu lá da Universidade de Pernambuco em 2017 em que a banca IALP obviamente foi a organizadora então diz o seguinte o software responsável pelo gerenciamento dos recursos do hardware para o usuário a fim de que os softwares aplicativos não tenham que interagir diretamente com os dispositivos periféricos é definido como letra A compilador letra B drive letra C sistema operacional letra D drive e letra E controlador e dentro gente da nossa plataforma que não estou preparado você já deve ter estudado isso aqui de forma específica de forma detalhada nós entendemos que dentro da computação nós vamos ter aqui a parte física que é o nosso hardware que é o que a gente toca e vamos ter também aqui o nosso software que é aquilo que a gente interage inclusive nesse exato momento nós estamos aqui focados muito mais no software naquilo que a gente consegue ver na parte dos programas mas tanto aqui quanto aí nós também temos envolvidos a ideia do hardware então nós temos aqui a ideia dos aplicativos eu vou colocar aqui somente app apps que a gente acaba instalando o nosso sistema operacional e nós instalamos um sistema operacional para desfrutarmos da capacidade física de um computador logo o sistema ou o programa que vai nos oferecer a utilização do aplicativo porque nós vamos instalar nele estes aplicativos é justamente o sistema operacional agora você que já estudou que já prestou atenção em alguns conceitos que nós trabalhamos em um momento oportuno dentro da teoria pode ter se confundido um pouco em relação a letrinha B porque a letrinha B ela está falando aqui na ideia do driver que é um programa controlador da interação do dispositivo físico independentemente se é de entrada de saída de processamento com o sistema operacional mas perceba que a questão ela fala sobre o software responsável pelo gerenciamento dos recursos de hardware não é responsável pela comunicação apenas faz parte do sistema operacional no caso o driver beleza? aí a letra A vai dizer o compilador a letra B drive a gente já explicou porque não pode ser letrinha D drive aí seria a parte física e controlador seria aí uma outra classe de aplicativo tá bom? então aqui nós terminamos mais uma questão tá? e vamos agora ver o que pode ser cobrado aí de outras maneiras questão de número 7 ainda para o concurso da UPNF a questão de número 7 gente nos diz o seguinte veja só sobre o mecanismo do Windows de restaurar a partir de um ponto de restauração do sistema analise as afirmativas abaixo gente se eu quero restaurar o sistema eu quero que algo que anteriormente estava de repente de um modo ele seja revertido ou ele volte para esse modo anterior imagine que eu realizei a instalação de algum aplicativo e não gostei do resultado então no lugar de eu ir lá nesse programa desinstalá-lo e ter todo esse trabalho novamente eu simplesmente vou lá no recurso de restauração do sistema e volto em um ponto em que eu não tinha instalado esse sistema então nós temos aí algumas características para estudarmos dentro disso aqui beleza então vamos lá o que é que eu consigo afirmar a respeito desse recurso primeira afirmativa esse recurso ou esse mecanismo melhor dizendo reverte o computador para um ponto anterior no tempo chamado de ponto de restauração do sistema perfeito né este é o conceito de restauração do sistema então quando eu sei que a primeira afirmativa ela está correta eu já consigo vir aqui dentro das minhas alternativas né quando eu sei que a primeira assertiva está ok eu já venho dentro das minhas alternativas e elimino a letrinha A a letrinha B a letrinha C e agora gente só fica agora né a letrinha D e a letrinha E tá agora por inteligência e até mesmo por eliminação se eu sei né que de certeza a primeira assertiva a primeira afirmativa melhor dizendo está correta e eu já eliminei três veja as opções ó entre D e E 1 e 3 1 e 3 e 4 se eu quisesse ignorar a segunda assertiva eu já ignoraria porque ela nem está ali dentro das outras né por quê? porque ela está errada agora vamos estudar o erro diz assim ó os pontos de restauração são gerados apenas cuidado com os adverbios apenas quando você instala um novo aplicativo driver ou atualização do Windows e isso está o que? errado eu também posso enquanto usuário criar uma espécie de restauração né de forma manual tá posso também programar poderia programar poderia instalar um aplicativo para fazer isso aqui professor poderia ser nenhum problema mas o erro está em dizer que só há uma forma de criar esses pontos de restauração terceira assertiva vai estar correta né a restauração quando realizada com sucesso não afeta seus arquivos pessoais mas remove os aplicativos os drivers e as atualizações instaladas após a criação do ponto de restauração então quando eu vou fazer uma alteração muito grande no sistema operacional Windows é interessante que eu crie esse ponto de restauração para me proteger porque se essa alteração de software ela der errado né eu consigo restaurar o meu sistema sem nenhum problema tá bom então eu sei que a terceira assertiva né está correta então vou analisar a quarta assertiva que nos diz o seguinte ó a restauração do sistema é um processo irreversível gente se eu consigo criar pontos de restauração vários pontos de restauração é importante que a gente entenda que eles não são irreversíveis né então assim sendo eu já elimino a letra E e só nos deixa aqui como gabarito possível a letrinha D beleza então a quarta assertiva está incoerente com a realidade tá bom bom gente aqui nós chegamos ao fim do nosso primeiro bloco agora vamos fazer uma breve pausa e daqui a pouquinho nós estaremos de volta dando continuidade ao nosso estudo não saia daí não saia daí não saia daí não saia daí Obrigado.